Nesse momento o governador Carlos Brandão que chegou a Bacabal de helicóptero acompanhado de secretários está agora dirigindo alguns ambientes bacabalenses onde tem pessoas abrigadas pela cheia Aqui ele anunciou algumas ajudas para o município de Bacabal e municípios vizinhos Nesse período em que a enchente está cada vez mais forte no estado do Maranhão Um grupo grande de pessoas esperava o governador Carlos Brandão no aeroporto regional de Bacabal após o mesmo vistoriar outros municípios em estado de emergência O presidente da câmara, Melquires Neto, destaca a vida do governador a Bacabal A visita do governador do estado do Maranhão aqui hoje é importante Ele que já foi muito sensível junto com o nosso prefeito Ivan Brandão já abriu as portas do restaurante popular já veio hoje olhar de perto como é que estão os ribeirinhos de Bacabal o desalojado, os alojados Então a gente fica aqui feliz porque o governador também está se preocupando se colocou nessa união, nesse momento tão difícil que Bacabal passa O governador vem e eu tenho certeza que o governador, a presença dele aqui ele vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade, vai anunciar E eu quero aqui dizer também que ontem o nosso prefeito Ivan Brandão fez um ato muito importante até porque eu já tinha também um projeto idêntico a esse na câmara municipal que foi o auxílio às pessoas que estão alagadas em Bacabal A gente fica feliz porque o prefeito Ivan Brandão também está olhando para este lado O deputado Florencio Nero também recepcionou o governador Carlos Brandão em Bacabal A gente está também aqui aguardando o governador Carlos Brandão que é sensível à causa, antes de chegar aqui em Bacabal está também em outras cidades fortemente atingidas pelas enchentes aqui da nossa região como Pedreiras, como Triz dela e outras cidades mais e também estará aqui em Bacabal para prestar sua solidariedade e mais uma vez firmar compromisso em ajudar também a participar com uma parcela de contribuição à mão do governo do estado chegando até Bacabal Nosso papel ali naquela assembleia é justamente fazer essa interlocução permitir que o governo seja conhecedor das dificuldades que a nossa população enfrente e possa fazer com que os seus braços cheguem até essas pessoas principalmente as que mais precisam tirando ela dessa situação de sufoco nesse momento que é muito importante a união de todo mundo para que a gente possa colaborar e fazer justificar a cada um os nossos mandatos O também deputados estaduais Roberto Costa e Davi Brandão falam da vinda do governador a Bacabal Primeiro agradecer a presença dele aqui na cidade de Bacabal em especial aqui no bairro Triz dela que a gente sabe que é o bairro mais afetado aqui da cidade de Bacabal Agradecer a presença dos nossos deputados deputados Roberto Costa, deputados Florentes Neto nós aqui estamos presentes Primeiro dizer que da iniciativa do prefeito Edivan Brandão o próprio governador parabenizou foi o projeto de uma amiga um projeto de iniciativa da prefeitura municipal de Bacabal na pessoa do prefeito Edivan Brandão que vai servir de exemplo para as outras prefeituras da região O governador Brandão esteve junto conosco ali a Unsan nós debatemos novas ações, cesta básica entrega de auxílio para aqui que possa beneficiar ainda mais a população a gente sabe que a coisa está controlada mas nós sempre estamos atentos mantendo a população que está nos abrigos junto com nossos secretários a presença do nosso secretário de obra também nessa estrutura toda é muito importante que disponibilizou caçamba, caminhão deu total atenção para a população então o nosso time é administrativo da prefeitura e nós quanto deputados estamos todo mundo junto para dar o bem-estar da população Olha, está se reforçando o trabalho do governo do estado junto com o prefeito Edivan Brandão no apoio às vítimas dessa enchente a nossa população ribeirinha tem sofrido muito com toda essa situação são quase mil famílias que estão desabrigadas e que a gente precisa dar o suporte necessário para que elas possam passar por esse momento de dificuldade vivendo dentro da dignidade os apoios que a gente está dando junto com o deputado Davi Brandão até o deputado Flores também que está nos acompanhando hoje é no sentido de dar o suporte necessário para que o prefeito continue fazendo as suas ações que são fundamentais na vida dessas pessoas desses nossos irmãos que estão sofrendo muito com essas enchentes mas com a ajuda de Deus e com o apoio do governador Brandão junto ao prefeito Edivan Brandão nós vamos conseguir passar por esse momento de dificuldade e se Deus quiser logo chegar de volta à nossa normalidade No salão do aeroporto, o governador conseguiu entrevista coletiva ao lado do prefeito Edivan Brandão e os deputados estaduais Maurício Neto, Davi Brandão e Roberto Costa Hoje começamos o nosso dia visitando o município de Monção muita água, muita gente desabrigada e assim seguimos fomos para o município de Pidaremirim depois fomos a Trisidera do Vale fomos ao município de Pedreiras fizemos um sobrevoo sob a barragem do Flores para ver em que situação ela se encontra com muita água enfim, depois fomos a São Luiz Gonzaga e agora viemos a Bacabal o intuito dessa viagem é acima de tudo uma função de solidariedade e de parceria nós não podemos só ficar no palácio acompanhando as enchentes sem conversar com as pessoas sem conversar com os desabrigados nós criamos um comitê esse comitê é composto por várias secretarias e aí estamos fazendo parcerias queria agradecer ao presidente Lula que atendeu o nosso pedido mandou prontamente aqui o ministro Valdez Góes da integração nacional veio aqui a Bacabal fez o sobrevoo nas áreas alagadas e está nos dando todo apoio estamos apresentando um projeto e ele está nos repassando recursos para que a gente possa amenizar o sofrimento dessas pessoas da mesma forma quero aqui agradecer as prefeituras os vereadores as igrejas a sociedade civil organizada que está todo mundo junto nesse processo não existe política nesse processo é um processo de solidariedade os deputados por exemplo a gente vai liberar as emendas para que eles possam atender as pessoas com cestas básicas as suas bases com peixe porque estamos chegando também na semana santa de forma que é um grande mutirão em prol do povo do Maranhão que está desabrigado eu estou visitando pessoalmente os abrigos estou visitando os locais onde as casas foram atingidas e digo sempre que esse conjunto de ações com várias mãos a gente vai amenizar o sofrimento das pessoas ontem nós tivemos uma grande e importante reunião os maiores empresários do Maranhão estavam presentes e nós fizemos um apelo que esse problema não é só do governo não é só da sociedade civil é também dos empresários e os empresários prontamente se colocaram à disposição vão fazer doação de cestas básicas colchões, água mineral lembrando também que os nossos restaurantes populares estão tendo um papel importantíssimo Roberto Costa me ligou Brandão libera o restaurante aqui de Bacabal o Davi Brandão também o Florento então todo esse conjunto está servindo para amenizar o sofrimento e os empresários ontem com a conversa que a gente teve eles ficaram de disponibilizar a gente não quer dinheiro a gente quer o equipamento a cesta básica a gente quer o colchão ajuda e a gente quer inclusive receber em equipamento então a gente vai ter um reforço por parte dos empresários que estão aqui no Maranhão ganhando dinheiro gerando emprego e também tem que ser solidário nesse momento hoje é uma situação emergencial são abrigos que a gente está fazendo colocando igreja agora em São Luiz Gonzaga eu visitei uma igreja que várias pessoas abrigadas na igreja alguns prefeitos estão colocando as pessoas em ginásio de esporte outros estão colocando em pedreiras por exemplo eu visitei nas escolas então é uma coisa assim de meio que improviso certo e nós estamos botando também umas barracas que o governo do estado está fornecendo através da defesa civil então existe vários tipos de abrigos nessas barracas onde o governo está fornecendo nós temos também os banheiros químicos que a barraca não tem banheiro então assim é uma situação de emergência o nome já diz a gente está fazendo adaptações escolas ginásio coberto locais da igreja enfim todos os locais onde a gente pode comportar a gente está colocando essas pessoas sempre é bom receber o nosso governador Carlos Brandão a felicidade do governo é a felicidade do povo de Bacabal todas as vezes que o governo tem andado na nossa cidade tem nos surpreendido com esta mão amigo o governador hoje tem a sua participação tem a sua parcela de contribuição na nossa gestão e quem agradece é o povo de Bacabal quero desejar a você governador boas vindas à nossa cidade quero dizer a você que dentro das nossas possibilidades com esta união do prefeito Edirão Brandão do povo de Bacabal com você quem ganha é a sociedade de Bacabal quero agradecer também aos deputados Florencio Neto Davi Brandão Roberto Costa esse time que tem se juntado em prol de uma cidade melhor quando você fala nesta grande parceria eu fico muito feliz porque nós deixamos a política de lado hoje a importância é nós cuidar do povo de Bacabal o povo das outras cidades e por que não dizer de todo o estado do Maranhão após a coletiva o prefeito e o governador foram conversar sobre os problemas das enchentes em Bacabal